O imaginário de Francisco Pinheiro Cinco textos teatrais, infanto e juvenil E eu estou com ele Chico Pinheiro, para quem já conhece Que é diretor de teatro Aqui em Maringá trabalha na Secretaria de Cultura Como superintendente Podemos dizer, é o braço direito O homem que faz tudo aqui E agora lançando esse livro Conta para a gente dessas histórias de teatro É um pouco o resumo da sua vida, não é Chico? É, bastante Nossa vida é o... Em teatro a gente fez um pouco de tudo E dentro desse pouco de tudo A gente também fez a parte de dramaturgia E eu sempre gostei muito de trabalhar No teatro para criança Teatro para adolescente Sempre trabalhei muito com esse tipo de grupo Voltado a um teatro Voltado mais a esse universo E aí é uma síntese São cinco textos que a gente escolheu Que eu tive a honra de ser premiado Num concurso da Funarte Na Fundação Nacional das Artes E agora é o produto final disso Esses textos foram ilustrados Pelo Tiago Silva É um grande amigo nosso Um grande ilustrador E a gente felizmente está lançando ele agora Vou pedir para você abrir o livro Que assim o Carlos pode mostrar um pouquinho Enquanto a gente conversa Olha só que legal as ilustrações do Tiago Silva É muito legal E me diz uma coisa Todas essas peças já foram realizadas São trabalhos de quantos anos Porque você vem de Campo Morão do teatro Me lembro que ainda menina Você já fazia teatro, né Chico? Então, na verdade Só um desses textos é inédito É o texto até que dá Praticamente é o primeiro texto do livro Que chama O Astronauta de Zimbelim Os outros são textos Que a gente já realizou montagens O primeiro grupo de teatro que eu tive Chamava Pequenos Bufões Para este grupo eu escrevi vários De teatro Aqui tem dois desses textos Que foram montados pelo Pequenos Bufões E outros dois textos Eu escrevi para grupos de escola Que tem um número maior de personagens Para que todos os participantes Desse grupo de teatro Pudessem participar da peça efetivamente Então, assim São deles desses textos E um quinto texto Que é esse que é inédito Que eu escrevi para o concurso especificamente Que é O Astronauta de Zimbelim Então, é um pouco dessa síntese Alguns textos mais antigos Lá do meu início Que eu estava escrevendo E outro mais recente Que já vem Esse último É de 2019 Parece que é muito tempo Quando a gente fala em 2019 Mas não podemos esquecer Que 2020 é um ano Foi complexo E 2021 Eu queria ter lançado esse livro em 2020 Foi impossível, né? Devido à pandemia E agora a gente está lançando ele em 2021 E qual a sensação, Chico? Porque é a realização de um trabalho de uma vida De décadas, né? Ver agora concretizado nesse livro É muito bom Muito gostoso, né? Você poder registrar esses textos em forma de livro, né? É sempre uma sensação diferente Principalmente para quem é de teatro Porque nós dramaturgos Temos o hábito, né? Às vezes escrever esses textos E eles ficam registrados Às vezes não em forma de livro A gente passa os textos E faz as cópias E manda E faz as montagens Mas quando a gente consegue Nesse formato Colocar em livro Aí há a possibilidade de outras pessoas também Às vezes nem pessoas que vão fazer teatro Para conhecer a história Ele faz a leitura Eu gosto muito dessa possibilidade Aqui no Brasil A gente não tem muito isso De as pessoas lerem Textos de teatro Como se estivesse lendo um romance Um livro de contos, né? Em alguns países, sim É comum A pessoa compra um livro Dramatúrgico Para fazer a leitura dele Como se fosse ler um Shakespeare mesmo Sem pensar De estar fazendo a montagem de Shakespeare Eu quero conhecer esse texto, né? É uma outra possibilidade literária aí, né? Outra linguagem É a dramaturgia E é direcionado Para quem quiser e gosta de teatro Exatamente Para quem quiser e gosta de ler Mais longe ainda, né? Quem gosta de boa leitura Conhecer o livro É que é sempre um prazer Espero que as pessoas curtam Que conheçam o livro Que busquem, né? Enfim Isso é a esperança da gente Quando a gente lança um livro É que a gente tem um número Significativo de leitores Que a gente também escreveu o livro Com essa possibilidade Das escolas Dos grupos de teatro Fazerem as montagens, né? Que depois a concretização De um aspecto dramatúrgico É quando você dá A tridimensionalidade Como você consegue colocar Esse texto num palco, né? Faz ele uma montagem Quando você consegue Tridimensionar essa sua ideia Então agora eu vou te colocar Um pouquinho na saia justa Destaca aí Fala de uma dessas peças Que tem uma história interessante Que está aí dentro do livro Nossa, mãe Eu particularmente Porque a gente fez a escolha Eu gosto dos cinco textos, né? A gente diz que Aquilo que a gente acaba Dando mais atenção É aquele que é o recente É o trabalho mais recente Então o Astronautos em Belém Por ele não ter sido montado ainda É um texto que eu acho Que ele sintetiza muito bem Algumas ideias que a gente tem Ele fala um pouquinho Sobre uma viagem de astronauta A um outro planeta Que esse planeta tem uma visão Do que é a Terra Eles conhecem a Terra Só de longe Então eles imaginam Que é essa Terra E ele vai a esse outro planeta Para recolher materiais E esses materiais Que ele quer recolher São pedras Ele quer trazer pedras E as pedras lá São os seres São os seres vivos Daquele lugar São as pedras Então há essa discussão De ele trazer esses seres Para a Terra Como que ele vai trazer Enfim É um texto bastante filosófico Que discute Algumas questões Bastante pertinentes Dentre elas A questão do trabalho infantil A questão Da confiança Entre as pessoas Entre os seres Enfim Então o Astronautos em Belém Neste momento É o que eu destacaria Mas os outros também A Bruxinha que Pintou Arco-Íris O Segredo do Menino Sem Medo O Pega-Pega-Leão Que é um texto também Que foi Quando ele virou montagem Ele foi bastante premiado Foi o texto meu Depois dele montado Depois dele Que a gente ganhou Muitos prêmios com ele Então assim São vários textos Não dá para ter um destaque Total sobre um Então a ansiedade agora É montar uma peça Com esse novo Esse novo Essa nova história aí Eu antes de vir Para Maringá A gente estava Foi quando eu escrevi O texto Para uma outra companhia E eu tinha pretensão De montá-lo A gente tinha um projeto Mas na minha vinda Para cá Assumindo os compromissos Que eu assumi aqui A gente acabou Se afastando um pouquinho Da parte da produção Então é isso que Ele ainda não ganhou Os palcos por isso E a grande premiere Do Imaginário De Francisco Pinheiro Acontece na próxima Sexta-feira Na cidade de Campo Morão No Sesc Faça o convite Para a população De Campo Morão Então aqueles Que quiserem prestigiar O lançamento literário Vai ser às 19h30 Lá no Sesc De Campo Morão Eu estou lançando ele Em Campo Morão Porque o prêmio Funarte Foi feito Quando eu fiz a inscrição Eu fiz por Campo Morão Então assim Hoje eu tenho que Fazer as ações lá Mas ele em breve também Eu vou estar fazendo Uma noite de autógrafos Aqui em Maringá Já está combinado Pessoal Assim que eu lançar lá Eu faço a noite De autógrafos aqui Para que os amigos Maringaenses também Possam prestigiar E possam conhecer Esse trabalho Muito obrigada E sucesso Chico Obrigado a vocês Espero que vocês Estejam presentes Nos lançamentos Se não puderem A Campo Morão Mas estejam Aqui na noite de autógrafos Em Maringá Com certeza Então nós encerramos aqui Com essa história Do imaginário De Francisco Pinheiro Chico Pinheiro Ligiane Ciola E José Carlos Leonel Para o Fato Maringá O Fato Maringá Corpo Maringá Fundamento Hello